Ouvir música clássica. O RJ passou por lá também e conversou com o argentino que toca violoncelo. Uma travessia que faz bem para os olhos. O visual da cantinho da Xanha encanta os pedestres. Agora imagina isso com uma música de fundo. Quem passou por lá teve uma surpresa. O argentino Leopoldo tocava violoncelo. Cena que muita gente viu em resenha de pela primeira vez. Eu nunca vi. Deixa o parceiro a caminhada mais agradável? Com certeza. É interessante porque a arte ao vivo assim, uma tarde bonita igual a esse, é importante. Eu achei lindo o trabalho dele, parabenizar, né? Uma coisa diferente na cidade. Para quem se pergunta o que o argentino veio fazer em resenha, a resposta está justamente na paisagem. Moro em Penelo. E em Penelo a gente toca, toca nos restaurantes, nos bares. E eu decidi vir tocar aqui. Está tranquilo, calado, tem movimento de gente. E é o visual, é o visual. É o visual mais que nada. E acaba assim ainda, né? Nossa, ele já tirou muita onda. Tirou muita onda.